Ô Thiago, quer ver uma coisa legal? Eu já vi. Não, uma coisa muito legal que vai acontecer nesse exato momento? Não, você vai ver. Não, viado, fica vendo. Olha, quer ver uma coisa bem legal? O que que eu vou ver de novo? Coronado! Ô Coronado! Ô Coronado! Ô Coronado! O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Não sei! É, olha lá, meu pai tá pegando jet ski, né? Ah, você vai andar de wake? Não, eu vou andar de jet ski, idiota! Ué! E sabe o que que tá faltando? Hã? A chave! Ah, não, viado, você vai ter que ir lá, viado. Por que que você não falou, já tava lá? Viado, eu tô falando, mano, desde a hora que você tava ali, mano. A chave, viado, a chave tá lá, mano. A chave, não, 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 não. Não tem! A chave, viado. Então é isso, mano. Vai lá pegar a chave. Vai lá. É por isso que eu te pago pouco, mano. A chave, viado. 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 Vai atropelar, esse cara. Esse cara é meio doido. Pô, rapaziada. Começando mais um videozão hoje. Aqui, mano, no canadão da Rorte. É o seguinte, gente. Vai! Rapaziada, o meu jet ski, meu Sparktrix 2021, está aqui em casa, rapaziada. E hoje, como está um sol, rapaziada do céu, está muito sol. Rebaixei a carretinha! Rebaixou? Olha o bagulho, viado. Coloca aí, então. Está derracado o bagulho, ó. Não vai descer, não vai descer o jet. Não vai andar, velho. Arrumou deles, arrumou deles. Arrume aí o deles. Olha o jeito que ele vem. Deu certo, tio? Mano, não é capaz de nós estar em cima do jet. Ai, agora deu. Deu certo, nenê? Deu boa? Deu boa. Então, top. Rapaziada, mano, esse vídeo aqui só vai ser feito graças ao meu pai, lindo e maravilhoso, né, pai? Verdade, hein, filhão? Rapaziada, meu pai, você foi lá buscar o jet lá em Porto Rico. Caminhada, hein, da hora. Mano, meu pai... Olha, ele foi ontem à noite, sabe quando ele chegou? Hoje de manhã. É porque nós é perdido. Mano, ele foi e voltou rapidinho, ele buscou o jet e voltou. O João Caetano passou o final de semana lá, não foi? Passei, mano, três horas daqui até lá, você foi e voltou no mesmo dia. É rapidão, hein? E ele foi e buscou o jet ainda, devagarzinho, de boa. Valeu. Você gostou de ficar lá um pouco mesmo? Mano, muito top. E o Renato me chamou pra próxima temporada lá, hein? Você vai? Ele me convidou. Não, demorou, é pra você ir? De verdade? Eu vou, eu vou. Nossa, mano, essa zoeira, velho. Vai todo mundo. Quer dizer trollagem. É. É isso aí, filho. É. O pai entende. Ué? Sabe por que você não tem? Eu não tenho, eu não tenho. Você vai querer instalar seu workboard aqui no meu jet ski? Não quero. Você quer voar de flyboard? Quero. Eu vendi. Ele vendeu pra comprar um acessório pra comprar. Não. Aí sabe como que anda de flyboard? Os meus amigos vêm engatar o meu flyboard. Agora ele usa o flyboard no jet ski. É. Rapaziada, o intuito do jet está aqui em casa, sabe qual é? É. Ó. 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 Vai fazer igual o português fez, ó. O que? Ó. Eu nunca fiz isso. Ó. Ó. Eu nunca fiz isso. Sabe por que, Elton? Eu sei quem foi que fez isso. O Renato. O Du. O Bruno. O Du. O Du. O Du. O Du. O Du. Ihh. Urra. Sei, vai. Vai. Vai devagar aí, cara. O louco, Elton. Mano, esse bagulho só. O Tiago não sabe nem por isso aqui, meu Deus do céu. Olha a função que nós vem fazendo. Meu Deus do céu. Tiago, se nós sobrevivermos é isso aqui, mano. É que você amarrou certo. É, não. Mas... Meu Deus do céu. Tiago, abre o portão. Rapaziada, é o seguinte. O porquê o meu jet ski está aqui na casa, gente? Mano, eu e o Renato vai fazer uma viagem pra Balneário Camboriú pra um evento de drift, tá ligado? Mano, vai ser nervoso. Só que dessa vez a gente vai levar os nossos jet skis lá pro mar, tá ligado? Lá, tipo, nós nunca andamos, sabe? Como fala? Na praia? Na praia. Mano, a gente nunca andou na praia. A gente nunca andou na praia? Vou lá pro Balneário. Eu nunca andei pra lá. Pera aí, eu tô todo de tênis. Meu Deus do céu. Ai, eu pensei que ele ia me tacar de tênis e tudo lá dentro. Então eu fiz isso, rapaziada. Eu trouxe meu jet ski. Eu não fiz isso com meu tênis branquinho, não, né? Joguei no terra. Cê foda. Vai. Ô, fiá. É, eu trouxe ele aqui pra casa pra mim dar uma voltinha e amanhã, rapaziada, vai ser o grande dia da grande viagem, da grande temporada. Cês entenderam já. A gente vai lá pra Balneário. Nossa, foda. Vai logo. O coronado nem trouxe a chave. Ô, coronado. Ô, coronado. Ô, coronado. Ô, coronado. Já tô aqui, já. Tô tampa indo, já. É normal, viu, Elton. É o Léo que tá gravando. Tá indo. Mano, vamos esperar o coronado, vai derrubar eu aqui, Elton. Pagapu. Porra, rapaziada. Peguei a chave aqui num passe de mágica. Mentira, demorei um monte. Pode ir, Elton. Que eu já estou grande e preparado. Vai jogando eu nas profundezas. Vai jogando eu nas profundezas do Oceano Índico. Já saiu, já? Já foi, fi. É pra VAP que vou. Jânio. Jânio. Vai, quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, quero, quero. Jets. Mano, vamos colocar aqui, ó, no modo Sport. Ah, rapaziada. Ah, que louco, mano. Nunca andei de jet ski, rapaziada. Aqui em casa, tá ligado? Ah, tu não entendeu esse? Ah não, pô, andei nesse aí. Tava na casa do lago, cara. Que foi? Que foi? Sabe aqueles caras de apartamento? Ah, entendi. Ah, agora entendi. Ah, agora entendi. Ó, ó, ó. Ó, ó. Que tom. Ei, João. Ei, pai. Tá ligado, né, pai? Você acha que eu quebrei quatro dentes, cinco braços, seis vezes essa perna no caduquinho? É verdade? Não estou usando, não. É, é? Rapaziada, mano, meu jet ski está no lago, aqui de casa, rapaziada. Você tá louco? Você tá louco, rapaziada? Que louco, mano. Mano, vou dar uma volta lá pra então. Você tá louco, rapaziada? Nervoso, mano. Ah, moleque. Que da hora, rapaziada. Ó. Chama. Chama no grau. Você é louco? Mano, no rio, rapaziada. É deles, tá ligado? A água é paradinha. Eu quero ver quando eu levar esse jet ski aqui, ó. Mano, pra Balneário Camboriú. Mano, deve ser muito louco em Balneário. Nervoso, nego. Nervoso, nego. Chama no drift. Pra cima até em Porto Rico, né? Nervoso, nego. Chama. Nervoso, nego. Mano, é nervoso andar. Eu não fico imaginando, nego, andar no mar. Não, no mar deve ser muito bom. Deve ser completamente diferente. Onda, rampa, 360 backflips. Mano, eu quero pegar uma onda. E, mano, de verdade, no mar, tá ligado? Vlau. 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 No mar do céu. Brabíssimo. É nervoso, mano. Quer andar? Demorou. Não, demorou então. Vou dar uma volta aqui andar, você também? Claro. Quer dar uma voltinha? Uma voltinha, um brauzinho. Um brauzinho, né? Mano, nem se molha mesmo. Rapaziada do céu. Esse aqui vai virar pra trás. Dormiu? 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 Vem, vem pra trás. Ó o quebrão. Deu aquela afundada. Ergueu os jetiski como se estivesse desviando de balas perdidas. Grau top. Nota 10. Tá deles? Nota 10. Então para, Nereba. Vai, vai ter motivo. Vai ter motivo. Ah, vai ficar. Jogando o Doug no chão. Jogou o deles lá. Jogou o deles lá. Acabou com as pedra bicho. Ô, vou mandar o quebrão, hein, Gabi? Vai, vai. Ó. 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 Pra dentro, pra dentro. Subiu. O maluco rodou três vezes, contou até três. Ergueu e puxou no grau como se estivesse desviando de balas perdidas. Mano, é nervoso, velho. Mano, que louco, velho. Mano, que da hora. Quando é lisinho assim, ó. Dá pra escorregar bastante. Ó. Tá vendo? Ele vai cortando direto daqui e lá. Ó. Uhuuu. Mano, do céu. Ou, ou drift. Viado. Eu tô, o Croiz. Quer andar? Viado, é nervoso, mano. Segura aí que eu vou parar lá. No cantinho. Segura. Engolindo. Não, não, não. Mas quanto tempo você não anda no jet? Faz 84 anos. Mas desliguei com o jet. Não fazem 80 não, já. Você vai andar de tênis? Ah, achei que eu não sei, eu vi você subindo no jet. Tá louco? Vai lá, Nareboa. Você vai perder essa toquinha de Natal aí, mano. Vai pra cita, no primeiro tombo. A gente não precisa não, pai. A marinha. 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 Quer que eu boto isso? Pra gravar essa filmagem. Põe embaixo da toca. Marcha! Ô Thiago, vai onde que tá lisinho assim, ó. E puxa no drift. A hora que você vê que tá lisinho e puxa, eu falei de mão. Vira de lado. Se eu fosse você, eu jogava água nesse menino. Ô Thiago. Quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais. Vai, vai. Segura, segura. Não, mano. Aê! Foi no esporte, foi no esporte. Foi no esporte! Meu jet ski tá aqui em casa, mano. Do nada, né? Pensa, até parece que o Alex foi buscar. Aê! 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 O Thiago manja, filho! O Thiago é dos graus, né? Dos graus malucos. O Thiago manja. Mano, eu juro. Se ele cair... Ó mãe, como o Thiago tá no baile. Se ele cair na areia... Grava aí o que eu tentei falar. Fala! Dilma aí, ô Alex! Tá pegando eu? Confirmando. Quer falar? Ele tá cascando, mano. Porque ele tá de calça. Ele tá com a roupa aqui. Não é pra entrar no lago agora. Ele tá cascando no bolso? Não, ele tirou. Ele é burro também. Mas ele... É que ele não tá preparado. Vai fazer, vai fazer. Vai. E morreu. Viário, eu jurei que ia dar um soco. Rapaz do céu. É muito bom mesmo, velho. Esse... Já já andou? Mãe, eu acho que esse pai eu andei com o seu lá no... Lá no... Lá no... Porto Rico. Ah, então ele já andou até no céu, velho. Foi lá que era dele, pô. Era dele. Ele nem tava aqui. Ele já tava aqui. O velho tava lá. Mas eu não falei pra fazer esses pezinhos, não, mano. Vamos ver, vai no grau! No grau! Só grau! Na diágua, não! Vamos ver o Coronado DC. Vamos ver o Coronado DC. Vamos. Mano, aí o Coronado vai mostrar uma manobra. Nós sabe se matar, velho. Olha aqui. Vamos, Coronado! Vamos subir! Olha os narebinha. Vai, mozinho, entra nesse skylight. Não, vai de lado. Mas já vai sobre esse lado? Já. Quer ficar no outro? É. Viado, vai no suporte, mano. Vai no colo! Vai, vai, vai. Vai no suporte, velho. Segundo, dois, três, e vou acelerar, hein, Coronado? Vai! Tá, pega. Vai, pega. Uuuu! Ficou, mano. Vamos botar pra ela. Tem que ser de bebeza, ó... Tem que ser de bebeza, mas... Tem que ser de bikeurta. Eu também? Vai agalar tudo. Vai agalar tudo. Vai agalar tudo. Vai agalar tudo. Meu Deus do céu! Vai tomar um cara errado! Espera aí! Ai, meu Deus deus, gente. Vai agalar tudo. Vai agalar tudo. Ai meu Deus do céu. Eu tava drogando de lugar, né? Errou. Você errou, mas ganhou. Olha lá, olha lá, olha os mocinhos. Chama, bicho, viu? Olha a segunda. Tem bolsinha bem? Vamos, rapaziada, deixa o jeito, tem coronado. Vamos pulando, vamos pulando. Vira pra cá. Pra acelerar tudo, hein? É, não é possível. Vai, chama. Mano, nós é mocos, moleque. Manobras perigosas. Manobras perigosas. Manobras perigosas, moleque. Caralho, hein? Manobras perigosas, moleque. Será que você virou pra lá? Ô, miado! Põe os meus pés. Acabou os pés da bicho. Vira pro seu lado, pro seu lado. Vai. Vai depois pro meu, tá? Vai. Um, dois, três, e... Vira, 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 vira. Vai lá, vai lá, vai lá. Ooooooooh. Caralho, dominou. Caralho, dominou. Caralho, dominou, bruh. Ai, meu Deus. Eu não preciso de ninguém. Não. Não, não. Esses caras me deram esse lado. Esses botinhos tem probleminha, botinhos. Vai, pula pra trás, eu vou pular pra frente. Um, dois, três, e... Ah! Eu não pulei ainda. Foi. Viada é monstro. Viada é monstro. É, rapaziada é bravo. Foi. É, rapaziada. Legal, eu não sei claridade, mano. Não por que? Não, por que eu acho que eu vou me machucar. Não, logo me machucar, né? Não, mas eu vou evitar. Viada, cê é doido. Primeiro rapazão. É por que, cê tem que ver, quando eu tô rasindo aqui na frente eu dou grau com eles. Cê tá louco. Dente é mó carro. Caralho? Fala aí, jô. É, mano. Bate os dentes. Vendeu o carro pra pagar os dentes, né? Rapaziada. É isso, mano. Eu já saí daqui. Você trouxe o seu jet ski? Gostou? Gostei, mano. Eu também gostei. E amanhã ele vai estar lá em Balneário, olha que legal. Eu vou estar lá com você. Então, você quer andar? Quero. Eu fiquei num lugar lá que vocês não sabem. Mas tem um rio frente onde eu fiquei. Não dá pra andar de jet ski suave. Rio? Não é mar não? Ah, eu estou indo embora, vocês não estão me ajudando. Vocês vão ficar no rio? Ajuda o maluco a duete. Estou ficando em Balneário. Ei, boa mar. Beira mar? Eu também. Entendeu. Você vai ficar no rio? É. Estou ficando em Balneário. Não é? Não ai. Porra, não! Nem. Só você que entendeu agora! Caralho! 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 Agora rapaziada, o vídeo de hoje foi esse mano, espero que você tenha gostado. Se você gostou mano, do meu jet ski aqui na casa. E em breve lá em Balneário, assiste o próximo vlog. E indo pro Balneário, vai eu coronado de Camaro vai ser lindo. Não viado, esse tênis aí eu comprei aqui lá em Campu. Nossa! Looooooço, tênis tênis! Olha galera, esse vídeo boia ou não boia? Boia! Esse tênis fala inglês ou não? Esse boia! Esse tênis fala inglês ou não? Meu Deus! Olha, olha... Olha, o coração chegou a bater. Mano do céu! Rapaziada! Vou acabar assistindo, senão vou ter que falar lá atrás. E o Thiago tá pegando minhas coisas. Mano, valeu! Falou! A gente passa no vídeo, indo pro boneado. Fui! Tchau!